TV Jornal Manhã, oferecimento produtos Bom Leite, Bom Dia com Bom Leite, Bom Dia Supermercado, primeiro lugar em preços baixos. Bom Leite, Bom Dia Supermercado, você vai ver os altos números e aumentos na saúde, você vai ver como pode ser considerado abusivo as contas da saúde, tá certo? Isso e muito mais a partir de agora no TV Jornal Manhã, que só está começando. E começamos essa edição do TV Jornal Manhã, a estreia do TV Jornal Manhã aqui no canal Jornal Manhã, falando sobre o aumento no plano de saúde. Os consumidores têm reclamado muito ao PROCON e você pode ver os seus direitos nessa reportagem aqui no TV Jornal Manhã. Acompanhe. Aumentos e mais aumentos. O que não falta ultimamente é reajuste. E nos planos de saúde não é diferente. Yara fez o convênio junto à empresa que trabalha e esse mês recebeu a notícia de que o valor vai aumentar em 20% com relação ao preço que ela já pagava. Um custo que já é pesado no nosso orçamento ainda vai ficar mais, porque 20% no nosso orçamento, se você for ver os ajustes de salário mínimo e os ajustes do salário em si, 2% até 10%. E um plano de saúde aumentar 20%. Mas o problema maior é o plano de saúde do pai, que desde o ano passado vem sofrendo constantes aumentos. De 730, o valor passou para mais de mil reais. E o pior é que, segundo ela, sempre que precisa marcar uma consulta surgem dificuldades. Ela reclama que paga um valor tão alto e ainda tem que esperar tanto tempo para uma consulta. Quando vai marcar alguma consulta, que não é uma coisa de urgência, na emergência a gente é sempre atendido, mas que é uma coisa que não é urgência, a gente demora, às vezes, dois meses, três meses para conseguir algumas especialidades específicas, três meses. Hoje, inclusive, eu tentei marcar uma e fui lá para setembro. De acordo com os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, só este ano, os planos de saúde aumentaram em média 4,32%. Esse número representa mais do que a variação geral dos produtos, que é 0,92% em 12 meses. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, depois do preço da gasolina, o plano de saúde é o item que mais tem pesado no orçamento. Durante o ano, existem dois tipos de aumento na fatura. Um deles é feito à medida que o contratante muda de idade. O outro é feito pela Agência Nacional de Saúde, ANS, uma vez ao ano, no aniversário de contrato. De acordo com esta advogada, o aumento é regular até um certo limite. Tem dois tipos de reajuste, que é o reajuste com a mudança de faixa etária, que é previsto em lei, e o reajuste por aniversário do contrato. Então, tem que ser observado se esses aumentos são cláusulas abusivas, porque, se forem, podem ser revistos pelo Poder Judiciário. Então, é importante que o consumidor, o usuário que esteja lesado, que esteja passando por uma situação dessa, busque um meio de realmente rever essas cláusulas. E agora, falando sobre outro assunto aqui no TV Jornal Amanhã, a gente vai falar sobre as queimaduras, que têm aumentado muito os números lá no Hospital da Restauração, no Recife, por conta dos fogos de artifício e também as fogueiras. A gente vai falar ao vivo com o nosso reporte Fábio Rodrigo, direto do Recife. Bom dia, Rodrigo! Olá, Alain, olá a todos os seus espectadores que estão acompanhando o nosso jornalismo aqui no nosso canal. Estamos ao vivo aqui em Pernambuco. E hoje, para falar mais uma vez sobre os estragos que o São João, depois que passa, vem deixando para toda a comunidade, que é o setor de queimados do Hospital da Restauração, e que vem crescendo a cada dia mais pessoas queimadas. Então, depois que esta época que o São João passou, o São João já passou, aí fica aí a grande preocupação de pessoas queimadas. Então, todos os dias fatos são relembrados na TV de pessoas que soltam fogos de artifícios, mas não sabem utilizar esse tipo de objeto e terminam se queimando. e isso se preocupa mais ainda porque leva o motivo de levar para o hospital. E aí, muitas pessoas e casos, um mais grave do que o outro, e isso vem deixando os hospitais ainda mais lotados. Então, nesta época do ano, depois que passa o São João, a preocupação aumenta porque as alas de hospitais continuam lotadas aqui em Pernambuco e em todo o Brasil, depois que passa o São João. Há qualquer informação, nós voltamos ao vivo aqui de Pernambuco no nosso canal, ou você pode acompanhar no meu canal do YouTube, Fábio Rodrigo Oficial. Me segue lá no Instagram também, arroba Rodrigo Jornalismo 50. Está aqui no GC o nome do meu canal, então vai lá e acompanha também meus telejornais que eu faço aqui no seu canal. Então, volto com você, né, Henrique? Verdade, eu digo obrigada pelas informações. E olha, gente, nosso TV Jornal da Manhã vai para o Rádio Terval. Na volta, você vai ver como foi a torcida pelo Brasil, lá no Caruador, está certo? O TV Jornal da Manhã volta já. E é isso, muito bom dia para você que está nos acompanhando aqui no TV Jornal da Manhã, aqui na série do TV Jornal da Manhã, aqui na TV Jornal da Manhã. É a primeira vez que eu faço TV Jornal da Manhã, você que está nos acompanhando aqui no canal Jornal da Manhã, que tudo durante os comerciais, né, você pode nos acompanhar no youtube.com.br Jornal da Manhã, que cabe dentro de todas as informações aqui de todo o estado de Pernambuco. E também no facebook.com.br Jornal da Manhã, que está todas as matérias lá, tudo prontinho para você assistir, comentar e compartilhar, tá certo? E também o arroba Lãe que TV, que é o Twitter e o Instagram, você pode acompanhar tudo lá nas nossas redes sociais, tá certo? Entrar nos intervalos comércios aqui no TV Jornal da Manhã, daqui a pouco a gente vai entrar ao vivo para falar sobre a torcida do Brasil, lá em Caruaru, a nossa equipe vai acompanhar, né, como foi a torcida do Brasil, lá no... lá em Caruaru, tá certo? Começou é muito rápido, daqui a pouco a gente vai voltar ao vivo com o nosso TV Jornal Meio Dia. Próxima semana tem jornal novo também, toda semana tem estrada de jornal novo aqui no nosso canal, aqui a gente está buscando novos jornais aqui no nosso canal, tá certo? Você vai ficar... Você vai poder assistir aqui no youtube.com.br Jornal da Manhã. Você também pode comentar aí com a hashtag TV Jornal Amanhã. Se você gostou, não, quais jornais você quer que a gente faça aqui de Pernambuco no nosso canal, tá certo? Você seja muito bem-vindo, você que é novo aqui no canal, você pode inscrever, tá certo? E... Daqui a pouco eu vou mostrar essa notícia. A gente falou ao vivo com o nosso repórter Fábio Rodrigo sobre os casos de queimadura que aumentou muito lá no hospital da restauração, né, por conta do São João, das fogueiras e também dos fogos de artifício, né? Tem muita gente que manuseia mal os fogos de artifício, aí acontece essa barbaridade, tá certo? E olha, a gente vai entrar agora com o nosso TV Jornal Amanhã. Estamos de volta com o nosso TV Jornal Amanhã para falar agora sobre o jogo do Brasil que teve na quinta-feira de tarde, na quarta-feira de tarde. Nossa equipe foi até carorou para comprar como foi a torcida do Brasil que ganhou de 2x0 da Sérvia. Acompanhe. Ao Brasil entrar em campo, que a emoção tomou conta da torcida neste centro de compras em Caruaru. A expectativa era grande, assim como a certeza da vitória. Aí parou tudo para ver o nosso time ganhar. 2x0 para o Brasil. Um primeiro tempo de lances perigosos que fizeram os brasileiros ficarem de olhos vidrados, gritar, levar as mãos à cabeça e até rezar. Rezei mesmo. Ai, tô nervosa, o coração tá quase pulando pela boca. E não é que as orações funcionaram? Aos 35 minutos do primeiro tempo, sai o tão esperado gol para dar uma aliviada na tensão e, claro, soltar o grito que estava preso na garganta. Nessa rua localizada no bairro Petrópolis, em Caruaru, a Palhoça no mês de junho é tradição há cinco anos. E em anos de Copa do Mundo, é só mais um motivo para reunir a família. Nada mais que justo, né? A Palhoça, com verde e amarelo, e a gente tá aqui, com a turma, toda semana a gente se reúne com a Palhoça. E hoje, como Copa, né? Jogo do Brasil, a gente tá aqui. Mais do que reunido. E por aqui, teve até bolão. Rafael foi quem organizou a brincadeira. São dez pessoas participando, cada um pagando um valor simbólico só. Outro lugar que também reuniu torcedores foi a Alameda. O espaço tem atraído cada vez mais pessoas para comer, beber e torcer. Já é nosso terceiro jogo e, graças a Deus, estamos fazendo a maior festa por aqui. Todas as operações, muito felizes. A galera muito feliz também. Por quê? Porque tá comendo, tá bebendo, tá em família, tá seguro. E até quem está trabalhando para atender ao público dá um jeitinho de ficar ligado nos lances da partida entre Brasil e Sérvia. A gente tem que estar ligado aqui na carne e vendo o jogo também. Já queimou alguma? Não, não, não. Não podemos queimar, né? Tem que estar aqui de olho na carne e no jogo também para servir toda a galera e a galera ficar satisfeita. E tem torcedor de todo tipo, até aqueles com perfil de técnico da seleção canarinha. A gente não entende, mas faz o possível, né? E aí, achou bom o resultado? Muito bom, muito bom. Uma vitória sempre muito boa. Fim de jogo, 2x0 para o Brasil e que vem a fase do mata-mata. Sabe por quê? E é isso. Está acabando o nosso TV Jornal da Manhã. Muito obrigado pelo canal da sua despaciência aqui em Caruaru e em toda a região metropolitana de Caruaru. Está certo? Você pode acompanhar o TV Jornal da Manhã completo no YouTube com o barra Jornal da Norte e os bastidores no Facebook com o barra Jornal da Norte e o arroba Norte TV que é o Twitter e o Instagram. Está certo? E eu estou ficando por aqui. Muito obrigado pelo canal da sua despaciência no nosso canal. Fique agora com notícia da manhã em Pernambuco e a gente volta amanhã só na pós do Rádio Jornal News. Fique com Deus e tenha um bom dia e até a próxima. Tchau. TV Jornal Manhã oferecimento produtos Pernambuco Bom dia com bom leite Bom dia supermercado primeiro lugar em preços baixos Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL